Agora é Dica 22 Mais de 20% da população de Duque de Caxias são idosos. Por isso, a terceira idade vai ter uma atenção especial do meu governo. Vamos implementar a clínica da melhor idade, com especialidades voltadas ao bem-estar e à saúde do idoso. Pensar na terceira idade é pensar no nosso futuro. Da gente Esse é o nosso prefeito E aí